Bom dia a todos e a todas. Quero agradecer a presença de todos na nossa live. Esta live está sendo realizada pelo TEI Taquera, uma iniciativa da Agência de Desenvolvimento de São Paulo, a DeSampa. O tema da nossa live de hoje é Interpreendedorismo e o Espaço TEI Taquera. E quem falará sobre esse assunto será o nosso querido Márcio Cardoso, cofundador da Imperifa. Márcio, nos conte um dia. Tiem, bom dia. Bom dia para todas, para todos os presentes. E esse momento é sempre muito significativo, sempre muito importante, porque é um momento de troca de ideias, é um momento em que nós aqui vamos dialogar com experiências. E aí um pouquinho da minha experiência, essa caminhada que eu fiz, e temos feito não sozinhos, então eu, João, Fábio, que somos da Imperifa, ela começou mesmo há alguns anos atrás, cinco anos em que nós percorremos as periferias da cidade para entender como que efetivamente funcionava, como que as organizações locais, elas atuavam pensando no desenvolvimento das pessoas que empreendem, dos nanos, micros e pequenos empreendedores das periferias. Tivemos, assim, excelentes aprendizados, muitas trocas de ideias, muitas experiências que essas pessoas, essas organizações trouxeram para nós. A Imperifa, ela nasce com a missão de promover o desenvolvimento dos territórios periféricos através, por meio, do empreendedorismo. Esse é o nosso foco. Em termos profissionais, eu tenho uma longa experiência na educação. Então, educação de jovens, educação de adultos, em nível médio e nível universitário. A minha formação é toda em administração, desde o bacharelado à administração, MBA em gestão empresarial e mestrado em administração. E o interessante aí, lógico, esse percurso me deu a condição de, lá no mestrado, estudar gestão da criatividade. Inicialmente, eu tinha pensado em estudar inovação, e aí, especificamente, gestão da inovação. E, pelas pesquisas, pelas investigações, eu cheguei na gestão da criatividade. E a Imperifa, nesses três anos, dois anos e meio de atuação, tem realmente atuado, junto com as pessoas que empreendem, junto aos micros e pequenos empreendedores, conduzindo formações, formações, programas de aceleração. e um ponto, assim, bastante significativo para nós, é exatamente a condição de estabelecermos essa relação e entendermos a realidade de cada empreendedor, de cada empreendedora. Entender as dificuldades. E, a partir desses fatores que são trazidos, nós procuramos ajustar, nós procuramos fazer entregas que realmente sejam significativas. Na Imperifa, nós sempre dizemos que nós não ofertamos, não oferecemos cursos. A ideia da Imperifa é oferecer formações. e, dentro de formações, nós entendemos que nós entregamos valor. Então, não é propriamente um serviço. É o serviço em si, porque, lógico, é a natureza daquilo que se entrega. Mas, o que, efetivamente, nós procuramos entregar para as pessoas são valores. E entendemos que valor é aquilo que, realmente vai ajudar as pessoas a solucionarem os seus problemas, as suas dificuldades, e trazendo resultados relevantes, significativos para os negócios. Entendi, Marcio. Muito bom. Então, Marcio, me diz aí, o que é interpreendedorismo? Tia, é muito interessante, muito, muito, muito legal. nós, na Imperifa, tivemos esse olhar para o movimento que acontecia nesse período de pandemia. Muita coisa efetivamente aconteceu, é uma crise. E crise faz com que as pessoas, no primeiro momento, é aquele susto, aquela dor de cabeça, aquela preocupação, cara, tudo vai se perder, vai se acabar. e no segundo momento, para enfrentar a crise, as pessoas começam a, o que a gente diz, as pessoas começam a se virar. E se virar significa muita coisa. Se virar significa ser criativo, ser criativa, é pensar de uma forma diferente, porque se conduzir as coisas da mesma forma que antes da crise, pode ser que não role. há um movimento, uma força contrária àquilo que já estava sendo sempre. E se nós olharmos nesse período, as pessoas procuraram criar, as pessoas procuraram fazer diferente aquilo que elas faziam com o objetivo primeiro de se manter. Então, é a questão da sobrevivência, vamos nos manter vivas, vivos, e para isso, logicamente, nós vamos ter que pensar de forma diferente, nós vamos agir de forma diferente, nós vamos procurar novos caminhos, novos meios que nos tragam solução ou soluções para esses problemas que nós estamos enfrentando. E, lógico, numa crise, o que ficou muito forte assim, no meu olhar, no olhar da imperifa, foi o processo colaborativo. Uma coisa é assim, Tiene, muito se fala de colaboração, muito se fala de contribuição, muito se fala de diferencial, muito se fala de criatividade, muito se fala de muita coisa. Agora, nem sempre a quantidade de coisas que se faz é proporcional ao que se fala. quando bate a crise, as pessoas saem para fazer, porque não tem discurso na crise, na crise tem ação, então, de repente, antes da crise, se pensava, no período da crise, é a hora de praticar. Então, essas ações, por exemplo, colaborativas, aconteceram muito. No início, aconteceram de pessoas contribuindo num financiamento coletivo, ajudando as pessoas empreendedoras, então, foi uma ação inicialmente entre amigos, entre pessoas conhecidas, entre pessoas que conheciam os negócios, e vamos lá, vamos tocar, e vamos ajudar vocês passarem por essa crise. Esse foi o primeiro momento de colaboração, de ajuda. Teve um fator, outro fator muito significativo, e que nós estamos nesse momento vivendo aqui, agora, aqui, agora, é a tecnologia. Então, a tecnologia foi muito forte, ela foi muito decisiva para que os negócios pudessem não só sobreviver, não só sobreviverem, mas identificarem como usar a tecnologia a seu favor, né, como fazer com que a tecnologia, por exemplo, fosse um, possibilitasse um canal de vendas, né, porque, por exemplo, organizações que estavam, que dependiam muito do offline, do físico, nesse período de pandemia, tiveram que migrar, se não todo o processo operacional, mas parte do seu processo operacional e de vendas para o digital, né, então tiveram que aprender, tiveram que aprender, nós da Imperifa tivemos que aprender, nós tivemos, porque nós entregávamos as nossas formações, nós participávamos dos programas de aceleração presencialmente, era presencial, físico, né, e nós tivemos que ter esse olhar para o digital, como é que nós vamos fazer, né, e foi todo um trabalho de entender como que funciona e quais os recursos que existiam, que estavam disponibilizados para que nós pudéssemos fazer aquilo que nós já fazemos, né, e fazíamos. Agora, o interpreendedorismo, né, ele é um termo que eu criei, que nós da Imperifa adotamos, porque foi um movimento de colaboração entre empresas, entre pessoas que empreendem. Nós vimos esse movimento com grandes, por exemplo, grandes varejistas, né, trazendo para a plataforma digital, né, para o seu canal digital, o seu e-commerce, nanos, micros e pequenos empreendedores, né, então era uma forma de colaborar, eu vou ajudar vocês, né, porque vocês estão com dificuldade de vender, então eu coloco vocês dentro da nossa plataforma que já existe, então o pedaço dela vai estar sendo, né, ocupado por vocês e vocês têm produtos interessantes, não é, que podem ser comercializados, que as pessoas têm interesse, certo? Então, a ação que aconteceu foi uma ação de colaboração, mas, evidentemente, não podemos esquecer que foi uma ação de negócios, né, entre empreendedores. trazer para a plataforma não é simplesmente uma boa vontade de querer ajudar, mas é entender que, por exemplo, quem entra na plataforma, né, tem produtos que estão voltados para um público que essa plataforma ou que essa empresa tem e que vai agregar valor, então tem muita coisa envolvida aí, no primeiro momento, foi uma ação de ajuda, mas não é uma ação de ajuda de qualquer forma, certo? Então, precisava entender quais eram os produtos, quais eram os clientes e, propriamente, quem eram esses micros, pequenos, nanos empreendedores que podiam, efetivamente, participar da plataforma. E aí, nós vimos esse movimento, né, esse movimento, tal, e ele foi crescente, né, campanhas publicitárias destacando as pessoas empreendedoras, né, e especificamente nanos, micros, pequenos empreendedores que se utilizaram da criatividade para superar as dificuldades, né, então essa relação, ela foi acontecendo de forma bastante intensa. A tal ponto, Tiem, né, que não ficou somente entre grandes e pequenos, né, essa ação se estendeu e há um esforço, né, de se estender e de se fortalecer cada vez mais entre os nanos, micros e pequenos empreendedores. então nós vimos e vemos hoje, né, e aí especificamente falando da zona leste, falando especificamente da periferia, nós vemos esse esforço entre os pequenos para como é que você pode me ajudar e como é que eu posso te ajudar, né, o que você pode agregar de valor para mim e o que eu posso agregar de valor para você. Então, o interpreendedorismo é a relação entre pessoas que empreendem, entre empreendedores, com objetivos comuns, né, o objetivo de ajudar, de colaborar, de agregar valor, de entregar mais valor para o cliente e com isso nós entendemos que são ações entre parceiros e ações estratégicas, estratégicas, porque nós estamos tratando de você pode acrescentar algo no meu produto, no meu serviço, no meu negócio, assim como eu posso acrescentar algo no seu produto, no seu serviço, no seu negócio. Dessa forma, nós vamos diferenciar, nós vamos nos diferenciar, né, e nós vamos obter mais vantagem competitiva, ou seja, nós vamos competir com mais força, com mais, com fatores que nos levam a ter vantagem sobre os demais competidores, né. Essa relação, Tien, é uma relação, assim, que exige, uma visão, certo, porque não é, ah, eu vou fazer sozinho e sozinho, eu vou dar conta e sozinho, não, se você for sozinho, você vai quebrar, não tem como, né, ninguém hoje, e aí talvez o exagero, mas hoje, eu vou colocar o quase para não cair numa situação perigosa, né, do ser generalista, mas hoje é muito difícil a pessoa que empreende ter todos os recursos, ter todos os recursos de tecnologia, ter todos os recursos de materiais, ter tudo, né, isso era na época lá da revolução industrial, na revolução industrial, no período da industrialização, o que que acontecia? a pessoa queria criar uma indústria, né, queria criar uma empresa, ela tinha que ser dona de tudo, hoje, hoje, né, e isso já vem há algum tempo, eu estou falando de hoje, mas a gente olha lá para a década de 90, o que que acontece? Hoje é rede, hoje é rede, hoje é processo colaborativo, é processo de inteligências, não é? É assim, o TM, o que que você tem, o que é que você faz que conversa com o que eu faço, com o que eu tenho, e que nós juntando os nossos esforços, juntando o que fazemos, as nossas competências, vai ter algo muito melhor do que nós sozinhos, certo? Então, a TIEM vai vender, a Imperifa ou o Márcio vai vender, por quê? Porque tem elementos que agregam valor, e as pessoas vão se interessar muito mais, né? Então, interpreendedorismo é isso, é relação entre pessoas que empreendem, considerando objetivos comuns para ações estratégicas para manutenção, posicionamento e crescimento dos negócios. Por isso que, inclusive, TIEM, nós dizemos e nós acreditamos que o interpreendedorismo, né? Ele vem efetivamente para ficar, né? Outras tantas pessoas hoje estão querendo empreender e vão precisar das pessoas que empreendem. As pessoas que empreendem vão precisar das pessoas que estão no começo, estão querendo empreender, porque essas pessoas, por vezes, vêm de empresas, por exemplo, por exemplo, têm competências, conhecimentos, habilidades e atitudes desenvolvidas, que nós falamos, poxa, essa pessoa pode agregar algo para o meu negócio, né? E ela está querendo empreender, então vamos nos unir, vamos ver como é que nós podemos fazer isso acontecer, né? Então, o interpreendedorismo é isso, eu acho que nasceu aí na crise, esse movimento já vinha antes, mas ele se fortaleceu, ele ficou muito forte, né? Nesse período de crise e ele veio para ficar e penso, inclusive, que ele vai aumentar a abrangência dele, porque não é de hoje que as empresas desenvolvem projetos juntas, não é? Pensam na cadeia de valor, certo? Como que um pode fornecer produtos, materiais para mim que empreendo e que relação efetiva de parceria nós podemos criar? Então, essa relação interpreendedora não está somente entre empresas que vão agregar, mas, por exemplo, quando nós pensamos em fornecedores também, é relação interpreendedora, porque o fornecedor, ele fornece materiais, ele fornece equipamentos, mas ele também pode pensar, e é muito interessante se pensar dessa forma, ele pode fornecer produtos, pode fornecer equipamentos, pensando em ajudar efetivamente o negócio do outro, né? E não simplesmente um processo de venda, né? Eu vou vender para você material, eu vou vender para você equipamento, não, eu vou vender algo que vai ser relevante para você, por isso, 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 então ele, de fato, de verdade, ele se torna um parceiro no negócio, certo? Então, quando a gente olha lá o modelo de negócio canvas, no parceiros, né? Então, entender esses parceiros, e o empreendedorismo traz muito isso, com certeza. Eu não sei se eu falei, porque eu me empolgo, né? Eu gosto de, mas eu quero, né? Ah, não ficou claro isso aqui? Pode bater aqui que a gente vê aqui. Eu tenho uma pergunta, Marcio, posso fazer? Sim, com certeza. Visto que o empreendedorismo pode ser definido como uma parceria estratégica entre empresas, independente do porte, esta união acarreta em uma junção e um choque cultural, uma vez que cada organização tem a sua respectiva cultura, como abrandar este choque cultural de modo que seja possível que ambas organizações evoluam? Essa pergunta, essa pergunta, T.M., é muito boa. Muito boa. Muito boa, de verdade. Eu quero começar a responder essa pergunta dizendo o seguinte, interpreendedorismo não é uma relação de domínio e de domínio de uma empresa sobre a outra. Certo? Interpreendedorismo é relação entre empreendedores. Certo? não é válido nos fundamentos do interpreendedorismo uma relação de destruição ou de exploração de um negócio sobre o outro. Então, já começamos por aí. Então, se é relação, a relação tem que ser saudável entre as empresas, entre as pessoas. essa questão de cultura, a cultura é um conjunto de princípios, valores, crenças, símbolos, que, numa relação, ela pode ter conflitos. E isso é natural. Também não vamos aqui dizer, vai ter uma relação, então vai ser positiva com todo mundo. não, porque às vezes uma empresa tem um princípio, ela defende algo, ela tem um valor, e, por exemplo, nós podemos ter outro, nós podemos ter um outro olhar, uma outra visão, e que, puxa, né, em relação de negócios, e etc., pode até ser legal, tranquilo, né, não prejudicial, mas numa relação de parceria, né, interpreendedora, ela pode gerar mais conflito, mais discussões, ela pode enterrar muito a evolução, né, dos negócios. Então, é assim, por isso que eu falo que essa pergunta é excelente, excelente. Se, se, as pessoas que empreendem, elas não olharem, elas não observarem quais são os seus valores, quais são os seus princípios, quais são as suas crenças, quais são os seus símbolos, né, os seus rituais, e se isso não estiver evidenciado, fica difícil, né, isso acontece muito, às vezes, é, pode, a gente vê, né, empresas que, ah, domina a outra, etc., é uma relação que não é interpreendedora, é uma relação muito mais de venda, né, então, eu tenho uma marca, eu tenho um produto, eu tenho um serviço mais significativo, eu quero você como você, um caminho para que isso aconteça, certo? Agora, nós estamos falando de relação interpreendedora, e a relação interpreendedora vai exigir e exige de cada pessoa empreendedora olhar para os seus princípios, para os seus valores, para as suas crenças, para os seus símbolos, e identificar quais parceiros que realmente fazem sentido para o seu negócio, certo? Então, não pode ser qualquer parceiro, não pode ser, ah, nossa, é fulano, beltrano, cicrano, já vou chamar, vamos formar uma parceria, não sei se faz sentido para essa pessoa, não sei se faz sentido para mim ou para o meu negócio, né? Então, se torna importante observar isso. Outro fator relevante é a questão da missão, né? Qual o motivo da existência do seu negócio? Qual o motivo da existência do negócio do outro? O que é que, por exemplo, o parceiro tem realizado, né, em termos de mercado? Qual tem sido a atuação dele? Como que ele tem se posicionado? Né? Como que ele faz negócio? E como nós? Né? Como nós fazemos negócio? Como nós nos posicionamos? Como nós nos relacionamos no mercado? Para fazer sentido, né? É igual um casamento, não é? Você não chega casando, né? Você vai namorar, você vai paquerar, certo? Depois você vai casar. E nessa relação, você vai descobrindo o outro, certo? Se o outro faz sentido, você fica apaixonado, apaixonada, né? Então, é esse caminho exatamente para evitar o que muitas vezes se vê, né, o predomínio de algumas empresas sobre outras, ou então, uma situação de destruição de pessoas que empreendem na relação, né? Então, tem muita frustração e isso se torna importante. Agora, TM, não tem jeito, né? Não tem jeito. As pessoas, elas precisam olhar para o seu negócio. Uma das coisas do interpreendedorismo é, as pessoas precisam olhar para os seus negócios. Não importa se é nano, não importa se é micro, não importa se é pequeno empreendedor. Precisa olhar para os negócios. Entendi, Márcio. Então, é muito bom. Tem outra pergunta. Vamos lá, vamos nos pinchar. Eu quero perguntas. É mais fácil, é melhor. Né? Quem tiver assistido a nossa live, se tiver perguntas, é só colocar nos comentários, que aí o Márcio responde para nós, tá? Para que o interpreendedorismo aconteça de forma efetiva, é importante considerar alguns fatores. Valorização da pessoa que empreende, relação ganha-ganha entre os interpreendedores, aplicação dos princípios fundamentais de gestão de negócios e da criatividade. Exatamente mais ou menos o que você disse, né? relevância das ideias, ações e soluções criativas, espírito de liderança. É, esses são são fatores, assim, fundamentais quando falamos de interpreendedorismo. Né? Primeiro, nós colocamos as pessoas. Certo? então, antes do negócio ou no negócio existem pessoas, nas empresas existem pessoas. As pessoas criaram, as pessoas estruturaram as empresas. Né? quem são elas, quem são elas, o que fazem, as experiências, né? O que que elas pensam? Porque, o que que acontece, Tien? Quando nós montamos a empresa, né? Existe muito de nós, lógico, isso é evidente, muito de nós nas empresas, né? Aquilo que nós acreditamos está nas empresas, aquilo que nós pensamos está nas empresas, nosso jeito, nosso comportamento, está nos nossos produtos, nos nossos serviços, né? Então, é importante olhar as pessoas. E outra coisa, a responsabilidade entre os empreendedores, entre as empreendedoras, né? Uma relação que deve ser, que deve acontecer de forma positiva, certo? Então, ou seja, eu preciso olhar para as pessoas, preciso me relacionar com as pessoas, os negócios, eles existem, né? Eles existem. Então, tem um processo negocial. Outro fator aí que você trouxe, né? Que nós colocamos também, relação ganha-ganha. Relação ganha-ganha. Não tem essa de eu tenho que ganhar mais do que você, porque eu sou mais importante do que você. A relação ganha-ganha é o que você tiemia agrega no meu negócio. O que eu, Márcio, meu negócio agrega no seu negócio, certo? De tal forma que nós ganhamos juntos. Essa é a relação ganha-ganha. Porque não dá, não dá, não tem relação positiva, perde-ganha ou ganha-perde. Ganho eu, perde você ou perco eu e ganha você. Isso não existe. A relação, o esforço, e é um esforço, é um processo. A gente não está aqui falando, ó, é tranquilo. Não, vamos negociar, vamos conversar, vamos, eu olho o seu produto, o seu serviço, você olha o meu produto, olha o meu serviço, e a gente vê o que dá para fazer. Agora, então, isso é importante, certo? Isso é importante. E dentro desse fator, uma coisa que eu defendo muito, 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 é que as pessoas também estabeleçam essa relação de forma que as partes concordem. Todo mundo tem que concordar. Concordar mais ou menos não funciona, certo? Ou você concorda ou você não concorda, ou você acredita ou você não acredita. Mais ou menos não existe. A gente tem que ir para frente, certo? Outro fator importante aí é a liderança, né? E liderança, a liderança é própria das pessoas, né? Então, nós exercemos liderança junto aos parceiros, né? Não só dentro dos nossos negócios com a nossa equipe, né? Nós também temos liderança, nós exercitamos, exercemos liderança com as pessoas de fora, né? Então, é importante ter o espírito de liderança, né? Esse espírito que tem uma visão sistêmica, certo? Então, olha o todo em uma visão holística, que hoje é muito exigido, uma visão humana, né? De olhar as pessoas, de se relacionar com as pessoas, né? De ajudar as pessoas a se desenvolver pessoal e profissionalmente, tá em nós, né? Pessoas que empreendem, puxa, como que eu posso ajudar as pessoas também a se desenvolver? Certo? Não é só a gente pensar em grana, né? Tem gente que pensa em grana, 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 meu, você... E aí, cara? E você? Como que você está? Você está feliz? Você está bem? Sua cabeça está bem? Como que você está? Não. Então, só vai naquela coisa, né? Outro fator importante, Tiene, é a criatividade. Esse período de crise, períodos de crise exigem criatividade, né? Então, não tem jeito. A gente tem que pensar de forma diferente, a gente tem que ter novas ideias. E outra coisa, criatividade é possibilidade de erros. Certo? Ah, eu vou pensar de forma diferente e vou acertar. Nossa, que pretensão, né? Não, você vai pensar em possibilidades diferentes para resolver problemas inusitados, inéditos. a pandemia, né? Que nós estamos passando é inédito, né? É inédito. Cara, 40 dias, sei lá, e vai para o vermelho, e vai para o amarelo, e vai para o verde, e volta para o laranja, e etc. e tal. E nós temos que pensar de forma diferente, porque a situação é diferente, o momento é diferente, a geração é diferente, tecnologia é diferente, tudo. Então, você tem que pensar de forma diferente. Então, a criatividade, a criatividade é fator humano. as pessoas são criativas, as pessoas são criativas. Tem pessoas mais criativas, tem pessoas menos criativas, mas a criatividade é essencialmente humana, não é? Agora, o que acontece com essa criatividade? Essa criatividade, Tiem, pode nos levar à inovação. Entende? a gente, nós podemos inovar nos nossos produtos, nós podemos inovar nos nossos serviços, nós podemos inovar na entrega, nós podemos inovar na gestão, nós podemos inovar no marketing, certo? Nós podemos inovar na distribuição, nós podemos inovar na gestão, certo? Então, inovação é a aplicação da criatividade em algo, certo? Então, isso é importante. E que nós possamos nos ajudar, que nós possamos colaborar um com o outro, ou uns com os outros. Por quê? Porque é assim, sozinho, sozinha, ou sozinhos, sozinhos, ou sozinhas, não daremos conta. Não tem jeito. Ah, não tem jeito. e outra coisa, a criatividade, quanto mais participação, processo colaborativo, brainstorm, melhor, certo? Porque vai pintando novas ideias, novas possibilidades, mesmo que no início seja absurdo, a gente não tem que ter julgamento, certo? Deixa vir, porque é aí que vai acontecer, ou vão acontecer, coisas melhores, né? Então, esse é o processo. Certo, Tiene? É que você abriu aí, eu pensando se você ia fazer alguma pergunta. Mas só para terminar... Não, é que nem assim você... Ah, pode falar, pode falar. Fala você, por favor. É assim, você entrou no tema criatividade, né? Eu tenho um negócio que é de geladinho. E no meio da pandemia, eu me vi sem emprego, né? Eu falei, eu vou voltar com os meus geladinhos. Foi que eu comecei a fazer os geladinhos. Como você disse, sozinha é ruim, porque eu tinha que bater meus geladinhos, eu tinha que ensacar, etiquetar e colocar no freezer e ainda vender, né? E aí vinha tempos de frio. No tempo de frio, eu não conseguia vender meus geladinhos. Eu pensei, opa, eu tenho que criar alguma coisa. E o mundo do alimento, ele é muito assim, mas sempre crescendo, né? Não dá pra você parar só em uma coisa. Foi aí que eu vi que tinha os copos da felicidade. É o que eu vou falar? Uau, não. É mesmo? Isso. Tem o bolo de pote, mas agora também tem o copo da felicidade. O copo da felicidade é só recheio. Então você faz mousse de negresco, com morango, marshmallow, aí coloca a chocolatinha em cima pra decorar, o morango. Aí eu me vi, falei assim, gente, eu preciso criar uma nova coisa para que o meu negócio continue dando certo. Porque senão eu vou, estagnar no geladinho. No tempo de frio, quase ninguém quer geladinho, né? Tá frio. Aí foi o que eu pensei. Aí é tudo aquilo. É você inovar, né? Criar uma coisa e novamente tentar entrar, né? E você falando de criatividade, eu me vi na parte da criatividade. Perfeito. E aí, Tini, por exemplo, da onde você viu, teve a inspiração, como que foi esse seu processo? Então, assim, eu pesquisando, eu participo de muitos grupos no Facebook, de... As pessoas ensinam, né? Você fazer geladinho, fazer bolo. E aí foi que eu vi o copo da felicidade e achei legal. Falei, opa, vou tentar inovar nessa. Entendeu? Só que também, novamente, estava eu lá sozinha, né? Inovando... Inovando no copo da felicidade. Outra coisa também que eu também acabei inovando foi no caseirinho. Já ouviu falar? Que é o bolo inglês. Tá, tá. Que já foi eu e a minha amiga. Inovamos, criamos uma nova marca. A minha marca era... A minha marca era Lales Geladinhos Gourmet. Para fazer o caseirinho, nós inovamos, fizemos uma outra marca. MS Saborecia. Seria a M de Matheus, meu filho, e S de Sara, filha dela. E aí, também, fomos lá. Uma nova inovação, tentar entrar no mercado, vender para si... Porque, assim, a pandemia parou com a vida praticamente de muitas pessoas. E eu me vi também parada. Entendeu? E aí, eu fui sempre procurando uma criatividade, uma criatividade, assim... Um mercado novo, né? Para eu poder meio que me manter nessa pandemia, que não foi fácil. É isso. Ó, Timmy, isso é muito bacana, porque você já está mostrando, por exemplo, tem alguns elementos significativos que todos nós, todas nós precisamos. Uma das coisas é a curiosidade, querer saber o que existe, o que pode, o que dá, o que estão fazendo. É isso. A gente precisa ir atrás. Né? A criatividade... Desculpa. A crise faz a gente... Meu, vai atrás, cara. Não fique esperando, né? Que as coisas sejam... Sei lá, alguém vai dar a solução. Então, esse movimento. Dentro desse movimento, você trouxe uma outra coisa. Você participa de muitas redes. Certo? E nas redes, tem palpites, tem ideias, tem... Sabe? Pessoal posta, outro comenta. Gente, se nós não estivermos nessa conexão, né? Se nós não estivermos ligados nesse processo, a gente perde o passo. Né? Porque a criatividade... É por isso que nós falamos do brainstorm, por isso que nós falamos dessa questão de parcerias. Porque a criatividade, Tiene, exige de nós, entre outras coisas, uma escutativa. Sabe? Ah, eu pensei em algo. Tá, eu pensei em algo. Beleza, eu já vou fazer e já vou vender esse algo, ou de repente eu vou falar com alguém, vou soltar um pouquinho pra ver a reação do pessoal e tal. É isso. Né? E isso tá rolando muito. Tá rolando. E tem que rolar mais. Né? Tem um grupo de... de empreendedoras e empreendedores num programa de aceleração que nós desenvolvemos. Meu, eles postam, eles comentam, e aí, ó, eu pensei nisso, tal, não sei o quê. Não, mas essa cor não é legal, coloca o azul, coloca o vermelho, coloca o verde, nossa, tal. Ó, mas se... Sabe? Palpitaria. Né? Porque a criatividade, ela não é uma caixinha. Certo? Então, ah, tenho essa caixinha, é nessa caixinha que eu vou. Não. É uma caixinha possível. Agora, você tem que abrir a caixinha pra vir outras, e aí você vai fazer uma mistureba e vai bater no liquidificador e vai ver o que que rola. Né? Tem coisa que você vai descartar, meu, isso não faz sentido. Por isso que é importante, por isso que é importante você saber do seu negócio. Pra você, por exemplo, ah, isso faz sentido, isso não faz sentido. Fazer a filtragem, né? Tem coisa que você vai adotar, desculpa, você vai trazer, você vai aceitar, mas não no momento presente, no momento futuro. então você vai fazer uma curadoria dessas ideias que chegam, né? E tem coisa que você vai falar, nossa, cara, é isso. Você já vai fazer agora, né? Você vai colocar e falar, meu, faz todo sentido, certo? Então é, é isso, né? É isso, criatividade é isso. Quanto mais pessoas participando, trocando, conversando, se torna importante, né? por isso que tem que ser respeitosa, né? Tem que ser uma relação respeitosa, certo? Para a gente poder ter, assim, soluções, o, para ter soluções muito legais, né? Para os problemas, para termos mais diferenciais, para nós chegarmos à possibilidade da inovação, né? se torna muito importante. E aí, o último fator que você citou aí é gestão. E aí, nós precisamos saber aí, sim, do, dos fundamentos de gestão. Nós não precisamos ser aí especialistas, né? Não precisamos ser um administrador formado, né? Um, um financeiro formado, né? Mas nós precisamos saber de planejamento, precisamos saber de planejamento estratégico, precisamos saber de equipe, né? Precisamos saber de processos, de elaboração de produtos, de serviços, distribuição. Nós precisamos ter noções importantes sobre finanças, certo? Porque um dos fatores da crise, né? Houve um levantamento, uma pesquisa realizada pelo SEBRAE, que os pequenos, os micros, né? Estavam, assim, fadados ao grande fracasso. Por quê? Porque não tinha, por exemplo, fluxo de caixa, certo? Então, não fazia gestão de entradas e saídas de dinheiro. Não sabiam, por exemplo, quanto que gastava. Olha, tem gente que não sabe quanto que gasta, assim como também não sabe quanto que recebe, né? Então, vai mais ou menos assim, ah, eu acho que, né? Ah, é mais ou menos, mas não tem. Então, isso se torna muito preocupante. E, quando nós falamos em relação interpreendedora, a relação entre pessoas que empreendem, se torna muito importante você saber do seu negócio, você saber como está o seu negócio, né? Quais são os pontos do planejamento, saber quais são os seus objetivos, onde você quer chegar esse ano, né? Ou daqui seis meses, mesmo diante dessa crise toda, certo? É você saber fazer uma leitura, né? Observar o que está acontecendo em termos de mercado, certo? Conhecer o seu cliente, então, os fornecedores, os concorrentes, então, fazer essa análise de mercado se torna importante. Por isso, TN, eu digo o seguinte, para a relação interpreendedora, se torna muito, muito, muito importante o conhecimento, né? E esse conhecimento, ele não vem só de uma forma formal, acadêmica, esse conhecimento vem com trocas de ideias, por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui, né? Nós conversamos, nós trocamos ideias, né? Ah, putz, tive uma sacada, a do, a do bolo, a do, como que chama que você falou aí, que é só os ingredientes gostosos? Pote da felicidade. Eu já tinha esse pote da felicidade e não sabia. Quando minha mãe fazia bolo, sabe aquela massa? Sei. Eu não sei se isso é, não é possível que ninguém meteu o dedinho ali, deu aquela raspadinha, que delícia aquela massa, né? Era massa, não tinha nem nada, só tinha feito a massa. Uma delícia. e imagina, né? Só os ingredientes, você realmente, é o pote da felicidade. É pra você se deliciar, né? E falar, gente, que delícia mesmo, né? É bem isso, ele é bem chamativo assim, muito gostoso, o pote da felicidade. Só o recheio mesmo e algumas frutas ou chocolate pra implementar, né? Pra fazer a estética, né? Sim. Porque a aparência devem trazer. É, e olha que legal também, né? Você tem um nome. Você não, ó, uma coisa, Tien, você não vende o conteúdo, né? O ingrediente, você vende o pote da felicidade. Certo? Tem um conceito. Então, as pessoas, elas compram, elas tendem a comprar o conceito. Elas tendem a comprar o que significa aquilo. Né? é o prazer. Podia ser chamado de pote do prazer, né? Sei lá. Né? Você compra aquilo, né? E é super bacana. E você trouxe, né? Aí, de repente, tem uma embalagem, né? Ter uns elementos ali, que são os símbolos, né? E que você olha pros símbolos, você fala, gente, né? E aí você já tem essa interação, essa relação, gera a atratividade, né? As pessoas se interessam, querem. Pote da felicidade. Eu quero esse pote, eu quero experimentar esse pote. Aliás, eu não quero, eu não quero, quando se fala em felicidade, eu não quero um pote, não, eu quero muitos potes. Vários sabores, né? Vários, vários. Eu quero ser feliz. Ele é embalado num copo bolha, ele é todo transparente, aí precisa trabalhar também muito a estética dele, né? E aí, colocar os morangos bonitinhos em volta, em cima, sabe? Eu tenho uma foto aqui, depois eu te mando a foto. Ah, que lindo. Compartilhe, compartilhe pra eu já sentir que eu tenho que adquirir a felicidade. Eu tenho que conquistar essa felicidade. Essa felicidade. É bem isso, Márcio. Agora, Tiem, uma coisa que eu queria aproveitar aqui, falar, é a importância, a importância do TEIA, né? Muito, muito significativo pra essa, pra esse conceito, pra tudo isso que nós estamos falando sobre interpreendedorismo. é importantíssimo, fundamental, que as pessoas participem do espaço, né? Por quê? Porque vai ter relação, né? É o tal do network, é a rede, e aí, o que que acontece? Uma pessoa que já tem negócio, por exemplo, com uma pessoa que não tem, que está com a ideia no papel, pode colaborar, pode contribuir com as suas experiências, sabe? Pode, de repente, puxa, peraí, a sua ideia que ainda está no papel, você pode aplicar aqui comigo, vamos ver se a gente fecha alguma coisa, a gente amarra uma ação, né? E aí, a pessoa que está com a ideia no papel, tira a ideia do papel, e a pessoa que, por exemplo, empreende, avança no seu negócio, avança no seu produto, avança no seu serviço, né? Assim como pessoas que já estão empreendendo, pessoas que já têm realizado, que já têm a empresa, que têm produto, serviço, podem trocar ideias, né? E uma pode colaborar com a outra na cadeia de valor, certo? Então, você pode fornecer produtos, você pode fornecer equipamentos, você pode distribuir os meus produtos, distribuir os meus serviços, você pode vender, né? Ou seja, nós temos, nós temos que ter esse espaço, né? Que a ADSAMPA inteligentemente traz para nós, um espaço em que as pessoas podem se encontrar, as pessoas podem conversar, as pessoas podem se reunir em torno dos seus objetivos, né? Trazendo todas essas questões que nós conversamos. Além disso, Tiene, o espaço TEIA possibilita também para todos nós a oportunidade do conhecimento, né? E o conhecimento é formatado, mas também o conhecimento pelas trocas de experiências, né? A sua experiência aí, com os doces, cara, é sensacional, não é? Eu preciso dessa experiência, eu preciso aprender algo, eu preciso agregar algo naquilo que eu ofereço. De repente, você pode ser, para mim, a fornecedora de elementos que vão agregar valor para o meu serviço, por exemplo, formações, cara, de repente contratar ou ter a Tiene como parceira, por exemplo, na oferta lá dos comes e bebes, no coffee break, em que as pessoas vão conversar, bater um papo e tal, e apreciar esses produtos, se torna importante, então é disso, o Teia, o programa, o espaço, ele é um espaço muito, muito importante, muito significativo para todas, para todos os empreendedores, e que nós possamos juntos fazer acontecer mesmo, o espaço está lá, o espaço Itaquera, Teia Itaquera, aberto para receber, para ter trocas, para ter encontros, para ter reuniões, para ter aprendizados significativos entre todas e todos. Paxo? Pois não, estou te ouvindo. então, esse momento, enquanto a Tia me vem, eu considero, e vou aqui continuar a abordagem, se torna muito significativo mesmo, que nós todos, nós todas, empreendedoras e empreendedores, possamos aproveitar esse momento, que é um momento ao mesmo tempo de dificuldades, de várias dificuldades, mas também é um tempo de oportunidades, e que nós possamos aproveitar da melhor forma possível, identificar as oportunidades, identificar aqueles fatores que podem ajudar os nossos negócios, que possam nos ajudar enquanto profissionais, enquanto pessoas, então, se torna muito importante. Então, quem puder acessar o Teia Itaquera, os Teias que estão aí distribuídos na cidade, que aproveitem, aproveitem para estabelecer trocas de ideias, aproveitem para definir as oportunidades entre as pessoas. Tem muita coisa para ser feita, tem muita coisa acontecendo, e, efetivamente, nós vamos superar a crise a partir aí da nossa criação, daquilo que a gente conseguir criar juntos. E lembrando que mais e melhor, o que nós podemos fazer juntos, mais e melhor. Tá bom? ATM caiu, nós estamos aqui, e eu desejo assim, nesse momento final, eu desejo um excelente ano, ainda cabe esse excelente ano, e que nós possamos aproveitar as oportunidades, vamos criar uma grande rede de contato, vamos observar essa questão do território, o que o território tem que agrega valor para o meu negócio, no meu território, quem são os empreendedores, as empreendedoras que podem colaborar, que podem ajudar com os meus produtos, com os meus serviços, com os meus negócios, quais são as características, qual é o perfil do meu território, quais são as competências do meu território, quando nós falamos em território, não é só geográfico, tem abordagem cultural, a própria constituição do território, então vamos trazer o território também, e isso é muito importante para dentro dos nossos negócios, vamos trazer a identidade do território nos nossos produtos, nos nossos serviços, se torna muito, muito, muito significativos, tá bom? Eu desejo assim, um grande sucesso para todos vocês, que nós possamos bem aproveitar todas as oportunidades, tá bom? Um grandioso abraço para todos, para todas, e me coloco à disposição, a Imperifa, o Teia Itaquera, está inteiramente à disposição, entre em contato, para nós continuarmos aí, esse nosso bate-papo, esse nosso aprendizado, e evoluindo os nossos negócios, e evoluindo enquanto pessoas, e enquanto profissionais, tá bom? Grande abraço para todos, e que tudo, 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 fique muitíssimo bem, muitíssimo bem para todos nós, para todas nós. Grande abraço. Tchau. 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 Tchau.